A liderança varia de país para país. Isso é claramente uma forma de ver. Angola é diferente de Moçambique, Moçambique é diferente, por sua vez, de Cabo Verde, da África do Sul e existem vários contextos sociais e económicos que fazem com que a liderança tenha que ser diferente, como é diferente em Portugal e diferente dos Estados Unidos. Eu julgo que é por aí. Neste momento vive-se uma grande explosão de empreendedorismo nos países lusófonos e isso é comum a eles todos. Existe a riqueza natural, ela está a ser explorada e isso faz com que os países estejam a avançar e isso faz também com que haja desafios na liderança. Mas os países são todos diferentes e nós temos que olhar para cada país com a especificidade que ele necessita. O que é que nós sentimos? Sentimos que é necessário que a liderança, que está a ser bem encaminhada, tenha que ser desenvolvida e que vá para uma área que também toque à população. Ou seja, tem que haver uma distribuição social de forma a que não é só crescer, mas crescer como deve ser e que promove a estabilidade económica. E eu julgo que essa distribuição social é fundamental e é um desafio da liderança. Ou seja, ao fim e ao cabo, como é que eles vão distribuir de forma equitativa todos estes capitais pela população. Por outro lado, temos de ter a diversificação económica. Nos países lusóforos não é só o Estado, como em Portugal durante muitos anos teve só o Estado a ser o motor de economia. Os privados, claramente, têm que crescer e as empresas e outras áreas, no caso então dos países como Angola, Moçambique, não só riquezas naturais, mas como é que as pescas, a agricultura, a indústria floresce e haja uma maior diversificação social. A liderança em si tem um papel fundamental em tudo isto. Por sua vez, há uma área que tem que ser, digamos, claramente, o caminho do futuro que tem, digamos, a capacitação do capital humano. Ou seja, de alguma forma, temos de dotar as pessoas das competências-chave, seja os líderes, seja os colaboradores, para poderem saltar este desafio de todo este choque de empreendedorismo, de todas estas tecnologias, de tudo isto que está a chegar a eles. E é claramente um desafio. E a liderança tem que estar aí. Tem que sentir que tem que ter a capacidade de ser melhor e de fazer com que os outros sejam melhores para atingir os seus objetivos. Estas são três grandes áreas que eu julgo que façam com que a liderança esteja bem encaminhada, mas que tenha que haver continuidade. Existe um quarto, que é muito sensível, que é a estabilidade política nestes países, que tem que ser garantida. É política e social. Alterações governamentais, é tudo feito com bastante cuidado. E isto vai ter impacto. Vai depender de quem é que serão os líderes, ou os próximos líderes. E internamente, para quem tem as suas empresas ou o próprio Estado, está também dependente das novas lideranças. Portanto, esta estabilidade, digamos que seria um quarto eixo que é essencial para que a liderança supere os desafios que tem. Música 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 Obrigado.